Simpatia fortalecendo a sua fé. Super simples de fazer essa simpatia, gente, mas ela é muito maravilhosa. Simples demais. Você vai pegar um copo de leite, vai colocar um pouquinho de açúcar e vai dar para uma criança tomar. E quando ela estiver tomando, você vai explicar para a criança sobre Deus. Você vai falar assim, então, Deus, a gente não está vendo, mas é Deus que dá o sabor em nossa vida. É Deus que nos faz sentir a vida gostosa. Toma um golinho desse leite para você ver. Está gostoso? Está docinho? Que delícia! Então, Deus representa dentro de nós esse açúcar que dá esse gostinho gostoso. A gente não está vendo o açúcar, mas ele está aí presente. 24 horas em nós. É Deus que faz a nossa vida ficar bem docinha. E ao você explicar para a criança, você estará explicando para você também. Aí você vai dizer assim para a criança, uau! Vamos agora celebrar a vida com Deus que está em nós. Vamos agora agradecer. Deus está dando sabor à nossa vida. E assim, ficará feliz, fortalecerá a sua fé e nunca mais esquecerá desta lição. E ó, fiz questão de colocar essa imagem aí, a janelinha, o dentinho na cena. Que maravilha que é Deus, hein? Vai um, vem o outro, né? Que maravilha que é Deus! Obrigada, Deus, pela sua onisciência, onipotência e onipresença. Muito obrigada. Gratidão, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.